Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Com produção confirmada na Argentina, o utilitário esportivo derivado da picape Ranger, o Ford Everest chega ao Brasil com o propósito de superar o Toyota SW4 e se tornar o líder indiscutível de sua categoria no país. Apresentando agora uma nova geração muito mais sólida em termos estruturais, mecânica aprimorada e de alta qualidade, bem como inúmeras tecnologias e equipamentos que o consagram como o utilitário esportivo mais completo e sofisticado em sua classe. O novo Ford Everest é de fato um veículo a ser superado dentro de sua categoria, que permaneceu praticamente inalterada ao longo do tempo. Afinal, o SW4, embora ostente um design atraente, não é dotado de tecnologia de ponta, o Trailblazer é quase um fossilizado devido à sua obsolescência, e o Pajero Sport é um automóvel abrangente, mas não consegue mais cativar o público brasileiro devido à falta de um motor mais potente. Em relação às suas dimensões, a nova geração do Everest aumentou de tamanho, apresentando-se como um veículo de grande porte. Possui 4 metros e 91 centímetros de comprimento, 2 metros e 90 centímetros de distância entre eixos, 1 metro e 93 centímetros de largura, 1 metro e 84 centímetros de altura, com um peso de 2.760 kg, e proporciona um amplo espaço para bagagem, com impressionantes 650 litros no porta-malas, quando a terceira fileira de bancos está rebatida. O design do novo Everest é verdadeiramente impressionante, destacando-se com uma dianteira que exibe uma grade repleta de detalhes cromados e um conjunto de faróis full LED adaptativos, que atraem muitos olhares. Nas laterais, notamos toques cromados, além de suas generosas dimensões e elegantes rodas de 20 polegadas com acabamento diamantado. Na parte traseira, a Ford optou por um toque retrô nas lanternas, que lembram as do icônico Mustang, e são totalmente em LED. Um spoiler integrado complementa o visual, e no geral, o Everest é um veículo notavelmente atraente que se destaca em todos os ângulos, superando de forma considerável seus concorrentes em termos de apelo estético. Quanto à gama de motores, o Everest oferece uma ampla variedade de opções, muitas das quais são compartilhadas com a Ranger e são notáveis em desempenho. A opção mais comum é o motor 2,3 de 4 cilindros biturbo a gasolina, que entrega 270 cavalos de potência e um impressionante torque de 42,8 kgfm de torque. Esse motor é combinado com uma transmissão automática de 10 velocidades e tração nas quatro rodas. No Brasil, o desempenho é de até 260 cv e 60 kgfm de torque, com uma escolha entre uma transmissão automática de 10 marchas ou uma manual de 6 marchas, além de opções de tração traseira ou integral. É importante notar que esse mesmo motor equipa a Ranger no mercado brasileiro. No habitáculo, encontramos essencialmente uma versão aprimorada da Ranger, com um toque adicional de luxo e qualidade no acabamento. O interior é revestido com couro, abrangendo todo o painel e as superfícies das portas. O espaço interno é generoso, acomodando confortavelmente cinco adultos, além de disponibilizar duas vagas extras para crianças na terceira fileira de assentos. Quanto aos recursos, o veículo oferece um teto solar panorâmico, um porta-malas com abertura e fechamento elétricos ativados por sensor de proximidade, chave presencial, carregamento sem fio para dispositivos móveis, sistema Park Assist, função de partida e parada automática do motor, seletor de modos de tração e de condução no console, freio de estacionamento eletrônico, uma alavanca de câmbio no estilo joystick, um sistema de som premium, entre uma variedade de outros itens. Um dos destaques do interior deste SUV é a tela multimídia de 12 polegadas, orientada na vertical, semelhante à da picape. Esta unidade central concentra todas as funcionalidades do veículo e ainda oferece um sistema de câmeras 360 graus em alta definição, bem como conectividade sem fio para Apple CarPlay, Android Auto e diversas outras funcionalidades. No que diz respeito à segurança, o novo SUV da Ford se destaca por oferecer um conjunto tecnológico abrangente que compreende uma ampla gama de recursos de segurança. Inclui freios a disco com sistema antitravamento com ABS nas quatro rodas, um total de sete airbags, sistemas de controle de tração e estabilidade, que são padrão em todas as versões. Nas configurações mais avançadas, como a Limited e a Platinum, que representam os modelos de topo de linha, é possível contar com alerta de saída de faixa, frenagem autônoma em situações de emergência, alerta de colisão, leitura de placas de trânsito, alerta de pontos cegos, farol auto-automático, aviso de tráfego cruzado na parte traseira, detecção de pedestres, ciclistas e animais, assistência de permanência na faixa e um sofisticado piloto automático adaptativo com função de parada e partida automática. Sem dúvida, ele se destaca na sua categoria. Não há outro SUV de dimensões semelhantes que ofereça tantos recursos como ele. O Toyota S-W4, embora seja atualmente um dos modelos mais completos no mercado brasileiro, fica para trás quando comparado. Agora, com a confirmação de produção na Argentina, as chances de um novo SUV de grande porte da Ford chegar ao Brasil são praticamente de 100%. A montadora americana está fazendo grandes investimentos em seus modelos importados para o mercado brasileiro e após o enorme sucesso da nova geração da Ranger no país, a montadora está se preparando para alavancar ainda mais sua presença, trazendo também o SUV que promete superar a concorrência, a qual se encontra completamente desatualizada no Brasil. A produção no país vizinho tornará o modelo mais acessível por aqui, uma vez que não haverá impostos de importação a serem pagos. Isso se traduzirá em um preço final mais atraente em comparação com a importação de outros países. Atualmente, os principais concorrentes do Ford Everest são o Chevrolet Trailblazer e o Toyota S-W4, ambos com preços que ultrapassam os R$ 350 mil. No entanto, é importante ressaltar que o Everest não será um veículo econômico. Mesmo sendo produzido na Argentina e isento de impostos de importação, ele pertence a uma categoria de veículos com valores consideráveis. Isso é evidente ao observar as próprias caminhonetes das quais esses SUVs derivam. O Ford Everest provavelmente terá um preço mais próximo ao do Toyota SW4, cuja versão de cinco lugares começa em R$ 376 mil no mercado brasileiro. Mesmo oferecendo mais tecnologia e recursos, é esperado que o Everest seja uma opção mais acessível do que o SUV da Toyota no Brasil. O SW4 pode alcançar preços bastante elevados, chegando a R$ 447 mil e 500 reais na sua versão mais esportiva, a GRS. O Chevrolet Trailblazer é atualmente a alternativa mais econômica, com um preço de R$ 364 mil e 500 reais na sua única versão Premier. O Mitsubishi Pajero Sport, por sua vez, oferece uma proposta de excelente custo-benefício nessa categoria, com um preço de tabela de R$ 400 mil e 990 reais para a configuração mais completa. Mas então, o que vocês acharam do novo Ford Everest, que chega ao Brasil como modelo 2024? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo!